Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Mais uma vez eu venho trazer um post do Padre Gabriel Vila Verde aqui para nós do nosso canal, porque os grandes padres que nos ensinam a verdade nós precisamos mostrar. Nós precisamos publicar o que eles têm feito, as catequeses que eles têm dado e mais uma vez brilhantemente diante desse sino da Alemanha que tem atentado contra as verdades de fé da Santa Igreja o Padre Gabriel Vila Verde vai dizer o seguinte na sua postagem. A doutrina da igreja sobre homossexualidade é tão clara como a luz. Tudo já foi dito no catecismo, sem deixar margem para distorções. Por ser uma doutrina divina e não humana, ninguém pode modificá-la, nem mesmo um concílio. Aqui ele dá uma cutucadinha lá nos padres da Alemanha. Qualquer tipo de ato sexual contra a natura torna-se inválido perante Deus. Já o sexo é lícito apenas no matrimônio e este somente acontece entre um homem e uma mulher totalmente livres. Sem entrar nos textos do Antigo Testamento, a união entre as pessoas do mesmo sexo foi proibida desde o início da Era Cristã, com base nos escritos dos santos apóstolos, Pedro e Paulo. Porém, a atração pelo mesmo sexo não torna a pessoa inferior às outras, muito menos excluído do reino de Deus. A igreja acolhe a todos, como sempre fez, e condena a discriminação aos irmãos que sofrem com essa realidade. Todos podem ser santos, a partir de um encontro com Cristo. E por isso, é preciso ter clareza doutrinária e teológica a respeito do pecado, da conversão e da graça, pois uma acolhida que ofusca a verdade falta com amor e a caridade. Ou seja, é o que eu sempre falo aqui nos nossos vídeos? E o que você fala, Tiago? Uma pessoa que tem uma tendência homossexual, como o padre diz, uma atração pelo mesmo sexo, essa pessoa, ela não pode ser condenada de forma alguma por ela sentir isso. A igreja ensina que tais pessoas devem lutar e viver a castidade. É isso. Porém, quando se há uma relação entre pessoas do mesmo sexo e há relações sexuais nessa relação, isso é pecado perante a palavra de Deus. Eu sempre cito que, da mesma forma, é pecado quando há sexualidade fora do matrimônio, meus irmãos. Sem casamento na igreja é pecado também. Ou seja, a igreja condena tais situações. Então, é muito claro essa posição da igreja. Isso nunca vai ser mudado. Esse pessoal da Alemanha, esses padres, bispos da Alemanha, eles não vão conseguir mudar essa situação. É muito claro, até desde o início da era cristã, é pregado e é entendido isso como uma verdade, uma verdade de fé. Então, infelizmente, mesmo querendo com sínodos e plebiscitos e abaixo-assinado, não vão conseguir mudar. Não vão. Papa João Paulo II já falou, Papa Bento já falou e até Papa Francisco, que mesmo não tomando nenhum partido até agora, é por A mais B em algumas entrevistas, ele já falou que não vai, não tem como mudar essas coisas. São coisas que são imutáveis. O que falta, meus irmãos? Isso, a gente pode falar, é que haja uma decisão da igreja, do Vaticano, com relação à igreja da Alemanha. É isso que nós estamos cobrando. Que, nesse tempo, nós precisamos de algumas ex-comunhões. Essa é a verdade. Nós precisamos de algumas ex-comunhões para esse trem prosseguir no seu trajeto, na linha. Se isso não ocorrer, aí, meus irmãos, aí o negócio vai complicar. Salve Maria Imaculada! Viva Cristo Rei! Um beijo grande dentro do seu coração! Viva Cristo Rei! Um beijo grande dentro do seu coração!